Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, vamos gravar uma aula aqui. Eu ia fazer aula com slides, mas não consegui me acertar com o programa. Vamos na raça mesmo, vocês têm os slides, estão lá no Moodle, né? Então, vocês podem acompanhar por lá, se alguém não tiver, me escreve, me manda uma mensagem que eu envio os slides, tá? Vamos começar retomando, né? Pra fixar o nosso ponto de partida daqui pra frente, né? Retomando algumas coisas que a gente já viu nas primeiras aulas, né? Que tem a ver com a natureza da filosofia e por que a lógica interessa à filosofia. Se a gente vai estudar lógica em filosofia, eu já falei pra vocês que praticamente em qualquer lugar do mundo, em qualquer curso do mundo, vocês vão ter basicamente o mesmo curso de lógica, né? Tirando uma ou outra exceção, né? E por que que em todo e qualquer curso de filosofia a gente estuda lógica, né? Obviamente porque a lógica é considerada como fundamental pra filosofia. O que a gente quer saber, então, é por que que a lógica é fundamental pra filosofia. Pra saber por que que a lógica é fundamental pra filosofia, a gente precisa saber duas coisas, obviamente, né? Primeiro, o que é a filosofia. E segundo, o que é a lógica. E em seguida, fazer uma correlação entre as duas, né? Mostrar como as duas estão entrelaçadas, imbricadas, né? Bom, a definição que eu apresentei pra vocês, e antes da gente voltar a essa definição, né? Eu quero dizer as coisas que eu já disse, né? Definições em filosofia nunca são um objetivo, nunca são, tampouco, um ponto de partida axiomática, uma coisa que deve ser tomada como a última palavra, né? Mas elas têm uma função diferente, né? Muitas vezes filósofos tentam definir certos aspectos da realidade, né? Através de conceitos, mas, às vezes, também conceitos ou definições de conceitos têm uma função mais instrumental, mais operativa, e mais porque não pedagógica, que é o caso dessa, né? Minha intenção com essa definição não é dizer pra vocês como vocês devem entender filosofia, mas sim tentar capturar, né? Didaticamente aquilo que filósofos fazem quando fazem filosofia, né? Porque o que vocês aprendem lá no ensino médio, né? Sempre aprenderam é Ah, filosofia é o amor pelo saber. Mas, se alguém te perguntar o que você faz, está estudando filosofia, né? E você fala, bom, eu amo o saber, parece que você fica o dia inteiro, né? Numa rede, né? Olhando o pôr do sol, tomando uma goia de coco, né? E não é bem isso que acontece. Então, vamos lá pra nossa definição. Antes de chegar a ela, um pouco mais suspensa, né? Lembro a vocês, né? Também que a gente viu que pra definir uma área de conhecimento, pra definir uma ciência, pra definir uma área de estudos, né? A gente, basicamente, precisa, pelo menos, de duas coisas, né? Nem sempre é o suficiente, mas, pelo menos, a gente precisa de duas coisas. Define o que é o objeto dessa ciência, ou seja, o que ela estuda, né? E define o método pelo qual ela estuda isso, né? Por exemplo, a física estuda os objetos materiais, né? A matéria, e utiliza como método, método matemático, dedutivo, hipotético-nomológico, dedutivo, né? Como vocês quiserem chamar, utiliza um método científico, com recurso à matemática, e assim por diante. Isso define o que é a física, né? Às vezes, define simplesmente o objeto, ou seja, o que é estudado não é suficiente, né? E, às vezes, define o método, ou seja, como se estuda isso também não é suficiente, né? Dois exemplos, pra vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Primeiro, a astronomia, de um lado, né? O estudo dos corpos celestes, suas relações, seus movimentos, sua natureza, e assim por diante, né? E a astrologia, por outro, né? Adivinhar o futuro, através da posição de certos astros escolhidos pelos Babilônios, né? Há dois mil anos, há três mil anos atrás, né? Bom, ambos têm como objeto, ou têm como estudo, aparentemente, a mesma coisa, né? Corpos celestes, os planetinhas, as estrelas, as constelações, que aparecem em uma e outra, são as mesmas, né? Pelo menos um subconjunto delas, né? Mas, obviamente, a gente vai chamar astronomia de ciência e não a astrologia de ciência pelo método que elas utilizam, né? O método científico, né? Contemporâneo, é aquele utilizado pela astronomia, o método da antiga sabedoria, lá dos que fizeram pela primeira vez os horóscopos, né? É utilizado na segunda, tá? Embora que tenha um juízo de valor, é claro, né? Não sejam ingênuos, né? Dizer que uma coisa não é uma ciência também não é o fim do mundo, né? Há coisas muito importantes que não são ciências, por exemplo, a filosofia, por exemplo, o direito e assim por diante, né? Mas, enfim, quando a gente quer definir uma ciência, é bom a gente definir sempre, identificar sempre, pelo menos, seu objeto e seu método. Então, minha definição vai tentar dar uma apresentação do que é o objeto da filosofia, o que ela estuda e qual é o seu método, como é que ela faz isso, né? E detalhar um pouco mais para coincidir com a prática cotidiana dos filósofos no seu dia a dia. O cotidiano no seu dia a dia é uma redundância, perdão, tá? É o cansaço da quarentena. Então, a definição é a seguinte. Suspense, vamos lá. A filosofia é a disciplina que investiga através do discurso argumentativo, reflexivo e crítico aqueles problemas, aquelas perguntas que não são respondidas nem pelas demais ciências, pelas ciências, nem pelas demais práticas humanas. Vamos lá. A filosofia é uma disciplina que investiga como, através de um método que é argumentativo, reflexivo e crítico, o que? O seu objeto. Os problemas que não são respondidos pelas ciências, pelas demais ciências e pelas práticas humanas. O que eu quero dizer com isso? Vamos agora destrinchar essa definição. Primeiro, a filosofia. Isso que a gente chama de filosofia no Ocidente nos últimos 2.800 anos é uma certa coisa. Hoje. É uma disciplina. Por que eu uso a palavra disciplina? Eu não uso a palavra a ciência, o ar do conhecimento, o ramo do conhecimento e assim por diante. Por que disciplina tem já embutido no seu uso em português essa ideia de ser uma área de conhecimento? A gente fala em disciplinas dentro das várias áreas acadêmicas, a gente fala, por exemplo, da filosofia, da história ou da química como disciplinas diferentes, como a gente fala, por exemplo, do ensino médio. Então, pega essa ideia de que, bom, é um tipo de saber que tem um certo objeto. Bom, cá eu vou ouvir um passarinho. Bom, onde eu estava? Isso. E, além disso, outro aspecto importante da palavra disciplina tem a ver com, primeiro, um outro significado que ela tem em português, que é de você seguir regras, ser, digamos assim, disciplinado, você seguir aquilo que está editado, seguir um programa. E, em filosofia, essa disciplina intelectual é fundamental. A filosofia é uma disciplina da mente. por exemplo, Tchernhaus tem um livro famoso que se chama justamente A Medicina da Mente. Ela é usada para, digamos assim, corrigir as doenças da nossa mente. É uma ideia antiga, que reaparece o tempo todo na história da filosofia, que também é interessante, porque a palavra disciplina capta isso. E, finalmente, um terceiro elemento que me faz escolher essa palavra é porque disciplina vem do latim, Disker, de onde vem, por exemplo, a palavra discente. Vocês que estão aprendendo são os discentes que fazem o ensino. O Disker é um verbo que significa aprender, o processo de ensino e aprendizado. E eu faço o Docker, o professor, o professor, em geral, faz o Docker, por isso é docente, é aquele que diz o que deve ser. Mas a filosofia é uma disciplina nesse sentido porque ela é uma prática que envolve o ensino e a aprendizagem, para usar expressões que os pedagogos utilizam o tempo todo. E isso é muito claro. Em filosofia, a gente tem sempre essa relação de estar aprendendo. Nós relemos os clássicos da filosofia porque eles nos ensinam alguma coisa. Nós queremos interpretar os textos porque eles são capazes de nos educar em um sentido bastante amplo que incluem então essa disciplina da mente, essa medicina da mente que a filosofia propõe. Bom, dito isto, mas basicamente se vocês não quiserem lembrar tudo isso, disciplina é uma área do conhecimento, um tipo de conhecimento particular. Que investiga o quê? Ou seja, qual é o objeto dela? Antes a gente vê o método que é onde vai importar para a gente para definir porque a lógica importa para a filosofia, porque os argumentos importam para a filosofia e você já deve estar desconfiando que tem uma relação porque apareceu aí argumentativa. Antes da gente ver qual é o método da filosofia, deixa eu falar umas coisas a mais sobre o que é investigado pela filosofia, sobre o que se debruça essa disciplina, esse modo de conhecer particular que é a filosofia. E eu defini isso, eu tento captar esse objeto do estudo da filosofia dizendo que ela estuda os problemas que não são respondidos pelas ciências e pelas demais práticas humanas. As palavras que aparecem aí são também importantes. O primeiro é a ideia de problema. Uma coisa que é fundamental, pelo menos para mim, claro que algumas pessoas vão discordar disso, mas é uma abordagem que é possível e que eu costumo votar, é imaginar, é trabalhar com a filosofia como se ela basicamente se importasse, operasse sobre problemas. A gente não tem, em filosofia não é tão importante a figura do filósofo ou, às vezes, as pessoas quando começam a fazer filosofia querem fazer uma pesquisa, elas falam de um tema em filosofia, ah, eu quero estudar o tema do amor em Platão ou da felicidade em Aristóteles. Um problema não é um assunto, um problema não é um tema, um problema não é uma ideia, um problema não é um autor, um problema não é um livro, um problema é uma pergunta, uma pergunta, portanto, termina com um ponto de interrogação, pelo menos, a gente pode reformular sempre como um ponto de interrogação no final, mas não é todo tipo de pergunta, há algumas características dos problemas que são típicas da filosofia, e que estão contidas nessa ideia. Primeiro, vocês já encontraram, obviamente, a palavra problema na língua portuguesa, tem vários significados diferentes, um problema é alguma coisa que a gente, um obstáculo que a gente enfrenta, tem um problema para resolver hoje à tarde no banco, ou minha dissertação deu um problema, eu preciso mudar isso, bom, mas um problema também é uma pergunta, quando vocês estudam matemática no colégio, no ensino fundamental, lá vocês resolvem problemas, que são basicamente questões matemáticas formuladas na língua portuguesa, se Joãozinho tem sete maçãs, deu duas para Maria e uma para Maricota, quantas maçãs tem Joãozinho? O problema é uma pergunta, e perguntas são de vários tipos diferentes, então o problema é também qualquer tipo de pergunta, há perguntas que admitem respostas que aparentemente são diferentes, divergentes, mas que obviamente não são excludentes, que podem ser a resposta correta dependendo do ponto de vista em que a gente se coloca, do momento, se eu pergunto, por exemplo, que horas são, você me responde agora são tantas horas da tarde, se eu perguntar isso daqui a algumas horas você vai me dizer são tantas horas da noite, não é porque eu respondi uma vez com uma resposta e outra vez com outra que a pergunta tem respostas diferentes ou qualquer resposta vale, se eu perguntar para alguém qual é o melhor time do planeta, aqueles mais sensatos dirão que é o Palmeiras, outras pessoas vão dar respostas diferentes, porque em um certo sentido a gente admite que há possibilidade de várias respostas diferentes, admite que a subjetividade, isto é, o ponto de vista de quem faz a pergunta é determinante nesse tipo de questão, de interrogação. Já problemas são de uma natureza ligeiramente diferente, problemas, eles têm a característica de que eles exigem uma resposta, eles colocam a pergunta e exigem uma resposta, mas as respostas que a gente dá a esses problemas são de um tipo particular. Primeiro, em relação ao tipo de pergunta, isso a gente vai, vocês vão aprender ao longo do curso, mas perguntas filosóficas, problemas filosóficos são caracterizados normalmente por serem universais, a priori e abstratos. São universais porque se aplicam a todos os casos, a gente não quer saber qual é a melhor sociedade para Guarapuava em 2020, mas a gente quer saber qual é a sociedade justa em absoluto, de todo o universo, qual seria a melhor sociedade. O Platão vai lá e responde, ou Hobbes, ou Locke vão lá e respondem. Além de serem universais, a gente não quer saber, por exemplo, quanto tempo se passou, a gente quer saber o que é o tempo, qualquer tempo, todo o tempo e assim por diante. Além de serem universais, perguntas filosóficas são a priori, isso tem a ver com o fato justamente do objeto das perguntas. Não são aquelas que a gente responde pela prática das ciências, mas pela prática cotidiana. São a priori, isto é, elas exigem respostas que não podem depender da experiência. Quando uma pergunta filosófica é respondida pela experiência, ela deixa de ser uma pergunta filosófica. A gente vai ver isso logo em seguida. Finalmente, uma outra característica, não são todos que colocam isso, mas eu acho importante colocar, perguntas filosóficas são abstratas. Aquele exemplo do tempo é um caso desse. Eu não quero saber quanto tempo se passou desde que eu tomei o meu café da manhã, mas eu quero saber o que é o tempo. Eu não quero saber se é verdade que flores são bonitas, mas eu quero saber o que é a beleza. Nesse sentido, as perguntas não dizem a respeito a objetos concretos, esta flor, o tempo que se passou, mas dizem respeito a, se vocês quiserem, objetos abstratos. Eu acredito que existem objetos abstratos porque eu sou de filosofia da matemática e fui levado a isso pela filosofia da matemática, nem todo mundo concorda com isso, então algumas pessoas que não advogam a existência de objetos abstratos vão dizer que a filosofia não é abstrata porque não há nada abstrato a ser estudado. Conceitos são um bom candidato a objetos abstratos, beleza, justiça, verdade, o número 4, o conjunto infinito e assim por diante. Nesse sentido, a filosofia trata de, as perguntas filosóficas são abstratas, além de universais, gerais, além de a priori, isto é, independentes da experiência. Só para vocês já saberem, dependendo da experiência significa então que quando uma pergunta é respondida pela prática, por observação, por exemplo, ela não é filosófica. Saber quantos dentes há na boca de uma pessoa envolve observação, abrir a boca de alguém e olhar e não envolve você sentar na cadeira e tentar descobrir quantos dentes a pessoa tem. Diz a lenda que Aristóteles errou a contagem, achava que os homens tinham tantos dentes e na verdade são 32, se eu não me engano, porque supostamente nunca foi lá para observar, mas ficou na cadeira dele imaginando a priori. Obviamente, essa história provavelmente é falsa, mas enfim, ela reflete a diferença entre o a priori e o a posteriori, o empírico, aquilo que vem da experiência. Bom, vamos lá. Além dessas características dos problemas filosóficos, para entender o que é um problema filosófico é bom a gente caracterizar o tipo de resposta que a gente pode aceitar para um problema filosófico. As respostas dos problemas filosóficos não são daquele tipo que eu mostrei antes, subjetivas, contextuais, que admitem várias possibilidades diferentes e assim por diante. ao contrário. As respostas a perguntas filosóficas têm duas características. Elas são exaustivas, primeiro, e elas são excludentes. Segundo, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Exaustivo, ou exaurir, é você esgotar todas as possibilidades. Se você quer saber se os ovos de uma caixa estão bons, estão bons, você quebra todos eles, olha, você já examinou todos, se você exauriu as possibilidades daquela caixa, a tua investigação sobre a qualidade dos ovos daquela caixa foi exaustiva. Você não deixou nenhum ovo de fora, não tem um ovo fora da caixa esperando para ser investigado. E ela é excludente, ou seja, quando você diz uma coisa, dá uma resposta, isso significa que as outras respostas concorrentes estão excluídas imediatamente da mesa. Quando eu digo que são sete horas, por exemplo, isso não exclui que daqui a uma hora possa ser oito horas. Mas quando eu digo, por exemplo, que Deus existe, isso exclui que Deus não exista. Então, por que elas são exaustivas? Porque, justamente, as perguntas filosóficas são universais, a priori e abstratas, ou seja, elas são as mais gerais possíveis, portanto, uma resposta à pergunta filosófica idealmente tem que abranger a totalidade da classe, o universo inteiro do conceito que está sendo examinado. Se eu me pergunto o que é a beleza, a resposta sobre o que é a beleza tem que ser uma resposta que vale para todos os casos de beleza. Eu não posso dizer que ela vale para 99,99% dos casos, mas tem 1% que não entre. Mas, mesmo assim, está bom, porque na maior parte das vezes ela funciona. Não. Ela tem que ser, justamente, exaustiva, que é a contraparte da pergunta ser universal. Se a pergunta é universal, a resposta é exaustiva. Então, se eu pergunto o que é o tempo, e eu respondo o tempo é tal coisa, e isso me diz o que é a totalidade do tempo, todos os tempos, os tempos particulares da minha experiência que eu pego, eles entram nessa ideia de tempo. O tempo decorrido desde a criação do mundo entra nessa minha resposta, a ideia de tempo. Além disso, perguntas filosóficas existem respostas que são excludentes, ou seja, quando eu digo uma, eu excluo as outras. Se eu digo, por exemplo, que o tempo é real, isso exclui que o tempo seja subjetivo, tá certo? Vamos pegar um exemplo simples para vocês entenderem. Uma pergunta filosófica clássica tem a ver com a existência de Deus. Embora a pergunta seja muito mais complicada do que parece, porque dois conceitos que estão aí envolvidos, existência e Deus, são provavelmente os conceitos mais complicados da história da filosofia, pelo menos bons candidatos. Mas, então, quando eu pergunto Deus existe, e respondo isso através da filosofia, isto é, universalmente, absolutamente e a priori, as respostas possíveis são basicamente três. Ou de que Deus existe por tal e tal razão, pego lá cinco vias de Tomás de Aquino, ou de que Deus não existe por tal e tal razão, pego o naturalismo meteorológico, pego o naturalismo ontológico dos contemporâneos, tiro Deus. Ou de que não dá para saber, adotam uma forma de ceticismo, local, global, moderado, enfim, não dá para saber, sou agnóstico em relação a Deus. Bom, essas três perguntas, basicamente, vejam só, essas três respostas, perdão, a pergunta Deus existe, primeiro, elas são exaustivas, não parece haver outra possibilidade além dessas três, né? Deus existe, mas eu não posso conhecer 100%, não faz sentido. Então, ou Deus existe, portanto, é falso que Deus não exista, e é também falso que eu não possa saber se Deus existe, porque eu acabei de afirmar que Deus existe, tenho que me comprometer a mostrar como é que eu cheguei a essa, justificar como é que eu cheguei a essa conclusão. Bom, se eu digo que Deus não existe, isso implica a falsidade das outras duas, né? E se eu digo que não dá para conhecer, então isso implica que eu não posso afirmar nem que Deus existe, nem que Deus não existe, portanto, as duas outras respostas podem ser jogadas no lixo, tá? Problemas filosóficos, então, existem respostas que são excludentes e exaustivas, né? Eu sei que isso parece abstrato, complicado, abstrato no sentido distante de nós, não no sentido técnico, né? E difícil, né? Mas, com o passar do curso, quando vocês forem trabalhando problemas filosóficos, vocês vão ver que esses problemas filosóficos se encaixam nessa definição, né? Saber, por exemplo, se nós somos feitos apenas de matéria ou de matéria e espírito ou de alguma outra coisa diferente, exige que a resposta seja válida para todos os seres humanos e exige, né? Que a resposta dada exclua as teorias concorrentes, né? Qualquer problema filosófico que vocês pegarem, dá para aplicar essa ferramenta para verificar se está tendo problema filosófico ou não. Agora, o que a filosofia, então, estuda? Quais são os objetos, né? Ela estuda, quais são esses problemas? Sobre o que ela formula perguntas na forma de problemas? Minha definição foi aqueles problemas, aquelas perguntas que não são respondidas pelas ciências e pelas demais práticas humanas. Então, vamos ver o que são essas duas coisas. Primeiro, ciências, estou dando aqui esse sentido muito lato, muito amplo, basicamente, estou de qualquer modo de acessar a realidade, tentar descrever a realidade dentro de uma teoria. não é uma definição de ciência, só para vocês saberem do que eu estou falando. Isso exclui, então, coisas que não são, não têm a ver com conhecimento. Bom, dizer que a filosofia investiga aquilo que não é respondido pela ciência significa o quê? Significa o seguinte, uma pergunta sobre o universo que pode ser respondida pela observação, por exemplo, qual é a distância daqui até a estrela mais próxima, não é uma pergunta filosófica, astrônomos vão responder. Uma pergunta matemática, por exemplo, quanto é 2 mais 2 ou qual é a raiz quadrada de 325, são perguntas respondidas pelos matemáticos, não pelos filósofos. Quando eu me pergunto como é que os dados genéticos passam de uma geração a outra dentro de uma certa espécie, é uma pergunta que biologia responde. Mas, considerem o seguinte, nas ciências existem normalmente zonas de fronteira, limites, a partir dos quais as perguntas que podem surgir, ou as perguntas que naturalmente surgem para nós seres humanos, caem fora do domínio dessa ciência. Se eu falo que a vida se multiplica, se reproduz através da duplicação e replicação do DNA, isso não vai responder a uma pergunta filosófica que é, por exemplo, a natureza da vida. O que é a vida? O que faz com que certos seres em todo o universo sejam totalmente diferentes, caem uma categoria totalmente diferente que o resto do universo? O que é que é a vida? O que é esse processo? Enfim, uma outra pergunta filosófica, quando eu digo, bom, o universo, tal como conhecemos, surgiu no Big Bang há 13 bilhões, 700 milhões de anos atrás, com uma grande explosão, uma grande explosão não é uma palavra muito adequada, mas, enfim, um grande evento, a partir do qual se formaram todas as estrelas, a matéria, tal como a gente conhece, todos os elementos químicos, blá, 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 e aí foi assim nos primeiros 3 segundos, bom, toda essa descrição toda. Mas aí alguém, que é chato, pode se perguntar, bom, o que existia antes do Big Bang? É uma pergunta mal formulada, aliás, mas tudo bem, é uma pergunta que as pessoas se fazem, ela é legítima, o que existia antes do Big Bang? Ou se o tempo surgiu, o tempo e o espaço surgiu com o Big Bang, o que estava acontecendo antes? O que havia, como é que podia não haver nada e esse por aqui estava fora do espaço e do tempo e esse nada explodiu? O que é que explodiu? Esse tipo de perguntas são perguntas que a física, embora ela possa até se aventurar por isso, não vai responder e quando os físicos se aventuram por isso, eles estão fazendo filosofia e não física, muitas vezes, apesar do que eles acham. Bom, outro tipo de resposta que a gente dá a problemas filosóficos vem da prática humana, a gente, perdão, a problemas vem da prática humana, as práticas humanas, aquilo que eu chamo de prática humana aqui, não é toda a prática, por exemplo, jogar futebol ou cozinhar, mas sim práticas envolvidas em áreas que envolvem conhecimento, em domínios que envolvem conhecimento que não são exatamente ciência, por exemplo, direito ou medicina. O direito é uma prática humana, envolve verdade, envolve conhecimento, envolve validade, mas não é uma ciência no mesmo sentido que a física e a química são ciências, mas o direito responde uma série de perguntas. Se o sujeito deixou de me pagar, como é que eu faço para reavir o meu dinheiro? Se o sujeito matou o outro, dadas as tais circunstâncias, qual é a pena para o direito brasileiro que pode ser aplicada a ele. Então o direito responde uma série de problemas. O sujeito matou, vai ficar 10 anos na cadeia. Agora, imagine esse caso que eu acabei de dar. Eu não quero saber, às vezes, qual é a pena que foi aplicada a ele ou qual é a pena que o direito brasileiro prevê para o homicídio. Mas eu quero me perguntar se essa pena é justa. Todos os dias a gente vê casos de pessoas que matam outras e que recebem penas mínimas, enquanto outros, em circunstâncias parecidas, recebem penas muito maiores. Ou uma pessoa atropela a outra, se ela é uma desconhecida que não tem dinheiro para pagar um advogado, ela vai passar muitos anos na cadeia. Quando é filho de um político famoso, um deputado, algo assim, uma situação hipotética, vai receber uma pena muito menor, não vai passar um dia sequer na cadeia, por exemplo. E a gente pergunta, bom, será que isso é justo? Quando eu pergunto se isso é justo, eu estou me perguntando sobre a justiça. E a justiça não é um conceito que possa ser uma... A pergunta sobre a justiça, sobre a natureza da justiça, não é uma pergunta que pode ser respondida pelo direito. Ela exige, mesmo que seja feita por advogados, uma reflexão que é de natureza diferente, de natureza filosófica, que vai além daquilo que o direito positivo dita como prática. A medicina, outro exemplo. A medicina cuida de pacientes, investiga doenças, mas ela, pelo menos no seu aspecto de pesquisa, ela é científica, mas na sua prática cotidiana, ela não é exatamente uma ciência, porque ela envolve uma série de habilidades, de competências, que não são redutíveis a melas fórmulas matemáticas, leis naturais e assim por diante. Você aprender a tratar de um paciente, aprender a reconhecer uma doença, envolve habilidades que não são meramente gerais, abstratas, universais, mas que são concretas, que vêm no dia a dia. Então, por exemplo, a medicina é capaz de nos dizer se um paciente em situação terminal vai sobreviver ou não se forem desligados os aparelhos ou qual é o sofrimento ou a dor que ele está tendo. Quando eu me pergunto, em uma questão ética, essa é uma pergunta ética, um problema ético, se eu devo, por exemplo, dada uma vontade prévia enunciada pelo paciente, desligar os aparelhos para evitar que ele sofra mais e a sua vida se prolongue mais do que ele desejava, se eu me pergunto, então, se, por exemplo, é correto ou não a eutanásia, essa é uma pergunta filosófica, porque é uma pergunta que a mera prática da medicina não me responde. O médico é capaz de me dizer o que vai acontecer, o que aconteceu com pacientes na mesma situação e assim por diante. A família é capaz de me dizer o que ela está passando, qual era a vontade do paciente e assim por diante. Mas saber se isso é certo ou se isso é errado, se devemos ou não devemos fazer isso é uma pergunta filosófica, uma pergunta que a gente não responde pela investigação empírica, pela observação, nem pela prática usual. Tá certo? Então, toda e qualquer, tanto ciência quanto prática humana, tem um certo limite, tem uma certa fronteira na qual ela chega e onde, então, ela não é mais capaz de dar respostas. E aí surgem as respostas filosóficas. Aí surge o domínio da filosofia. Vamos fazer assim agora. Eu vou terminar esse vídeo aqui, tá? Porque tá ficando longo, ficou meio mais longo do que eu imaginava, já tá com quase meia hora, né? E eu vou agora, então, pegar alguns exemplos históricos pra tentar fazer vocês entender isso um pouco melhor. Em seguida, voltamos, então, ao nosso tema inicial, que é saber, isso, então, já que a filosofia investiga isso, porque que é, os argumentos, porque que a lógica é importante pra isso. Tá ok, gente? Então, tá. Obrigado. Acompanhem a próxima, peçam os slides, aqueles que não tem, tá? Estão lá no Moodle e já já continuo. Oi, gente, vamos mudar aqui um pouco o cenário. Deixa eu continuar, então, nossa conversa anterior, tá? Então, filosofia faz perguntas, que perguntas, aquelas que não são respondidas nem pelas ciências, nem pelas práticas humanas, tá? Perdão, gente. e agora eu quero só retomar algumas coisas pra esclarecer um pouco isso, que às vezes nem sempre fica totalmente claro, tá? Não creio que vai ficar, né? Uma abordagem, pelo menos dá pra esclarecer alguns aspectos, tá? Tem algumas consequências da essa apresentação que eu fiz do objeto da filosofia, tá? O primeiro tem a ver com uma pergunta que a gente sempre ouve e que é uma crítica, na verdade, que a gente faz em filosofia, quando eu conheço filosofia, que é dizer, bom, a filosofia não faz progresso, né? Vocês fazem perguntas, são ótimos em fazer perguntas, mas são péssimos em responder, porque as mesmas perguntas andam por aí há séculos, né? E não são, não foram respondidas, Até hoje a gente não chegou a um consenso, por exemplo, em saber sobre Deus existe, né? Se a gente tivesse chegado a um consenso, não haveria mais necessidade de fazer essa pergunta, não haveria mais pessoas que acreditam em Deus, outras que não acreditam e outras que simplesmente escolhem suspender o juízo, né? Bom, então, por que a filosofia aparentemente não faz progresso? Por que as pessoas têm essa impressão, né? Bom, primeiro, porque a filosofia, o tipo de progresso que a gente tem na filosofia é diferente do tipo de progresso que a gente tem nas outras ciências. O progresso nas outras ciências ele é cumulativo, ou seja, eu acumulo mais conhecimento, né? Na biologia, antes, há 50 anos atrás, os biólogos conheciam, digamos, 50 espécies de borboleta no Paraná, agora provavelmente devem ter catalogados milhares de espécies diferentes de borboleta, né? O saber científico ele é também progressivo no sentido de que parece haver uma espécie de avanço natural, de caminho natural, no qual a gente vai ampliando o domínio que a gente tem da realidade, né? A mecânica clássica, né? De Galileu I, depois de Newton, né? Era aplicada, parece aplicada primeiramente a, por exemplo, bolas caindo de torres, né? Ou rolando em planos inclinados, mas se aplica também a qualquer outro objeto com uma certa dimensão no restante do universo, permite descrever tanto bolas rolando aqui na Terra, quanto o movimento dos planetas, né? Lá nos céus, né? Na filosofia, parece que não acontece isso. Por quê? Porque o tipo de progresso que se faz na filosofia é diferente. Primeiro, o tipo de progresso que se faz na filosofia tem a ver com um sucessivo esclarecimento conceitual, ou seja, nossas perguntas ficam mais precisas, melhores, e também o tipo de resposta que a gente dá a elas de uma certa forma avança. A gente, por exemplo, descarta respostas que são, obviamente, erradas ou que não são promissoras, que levam a becos sem saídas, a paradoxos, a aporias, e a gente continua, a gente explora aquelas soluções que não nos levam a esses becos sem saídas, essas aporias, essas dificuldades. Há teorias filosóficas que são dificilmente sustentáveis hoje em dia, porque a gente sabe dos problemas que elas têm. Outro modo pelo qual a filosofia faz progresso é respondendo perguntas. Mas o que acontece quando a filosofia responde a uma pergunta? As pessoas não falam que bom, a filosofia respondeu a uma pergunta, vamos dar um prêmio para eles, e vamos dar bolsas de financiar a pesquisa em filosofia. Quando a filosofia responde a uma pergunta, ela deixa de ser uma pergunta filosófica, ela se transforma em uma pergunta científica. Mais do que isso, historicamente, cada vez que a filosofia responde a uma pergunta, isso, normalmente, um conjunto suficientemente grande de perguntas, isso dá origem a uma nova área de conhecimento que antes fazia parte da filosofia, que ela sim vai se desenvolver autonomamente, independente da filosofia, e fazer progresso nesse sentido clássico, no qual a gente diz que a ciência faz progresso. A psicologia era até o final do século XIX, 1880, mais ou menos, parte da filosofia. As pessoas que estudavam psicologia eram filósofos. Começa com o deânima do Aristóteles, o sobre a alma, passa pela Idade Média, quando os medievais investigam os afetos e assim por diante, a vontade, e chega, por exemplo, da Idade Moderna, quando a gente pegar os textos do Hume, o que o Hume faz muitas vezes é um tipo de psicologia descritiva, ou o que o Nietzsche faz é muitas vezes um tipo de psicologia. Bom, a partir do momento que você começa a ter psicologia experimental, nos laboratórios do Wundt, do James, nos Estados Unidos, e assim por diante, a psicologia segue o seu caminho próprio. Físico. Até o século XVIII, até o final do século XVIII, a física, na verdade, todas as outras ciências, a maior parte das ciências, faziam parte da filosofia. Física era chamada, até o século XIX, de filosofia natural. Ainda há, até hoje, cátedras de filosofia natural, cátedras por universidades inglesas de filosofia natural, que hoje são ocupadas por físicos. Por quê? Porque, depois do Newton, a ciência da Revolução Científica, científica moderna, a filosofia começa, perdão, a física, digamos assim, segue o seu caminho autônomo, ela se desgruda, se despega, né, da filosofia e se torna uma ciência. E a filosofia, na sua infinita generosidade intelectual, simplesmente diz, vai, filho, né, realize o teu destino, né? Por isso, a filosofia, aparentemente, não faz progresso. Bom, mas é claro que ela faz progressos, né? A nossa filosofia, hoje, ela é, sob muitos aspectos, melhor do que a filosofia que a gente fazia nos séculos passados. Isso, qualquer pessoa que estuda em filosofia deve admitir. Bom, não vou, uma afirmação polêmica, não é que a gente vai negar isso, mas, enfim, eu creio que há progresso em filosofia e que a gente está em um ponto no qual não faz sentido, por exemplo, voltar a certos temas, certos tipos de resposta que a gente já deu no passado. A filosofia faz progresso. Os problemas filosóficos, hoje, são diferentes dos problemas filosóficos antigos. Isso tem a ver, então, com o segundo aspecto que eu quero apresentar aqui, né? Quando uma pergunta é respondida pela filosofia, eu já disse, ela deixa de ser filosófica, né? E eu quero dar alguns exemplos históricos para vocês entenderem isso. Por exemplo, era uma tese filosófica presente no Aristóteles e quase todas as cosmologias antigas e medievais, né? Há exceções, de que a Terra é o centro do Universo. Pegar o Universo, o Universo é um círculo, você tem no centro, no meio, a Terra. Essa é uma tese filosófica porque era a priori, mas você não pode responder ela pela experiência no século IV a.C., né? Você não tem como observar o Universo e perceber que, na verdade, nós estamos em um canto nada particular da Via Láctea, que ela própria está em um canto nada particular, muito menos central do Universo, né? Bom, a partir do momento em que a gente tem telescópios, começa a fazer observações, medir as distâncias astronômicas, né? Então, a gente responde essa pergunta, ela deixa de ser uma pergunta filosófica. Outro exemplo, geração espontânea. As pessoas acreditavam, né, que da matéria danimada, uma pedra, lodo ou um pedaço de madeira, né, surgia vida. Por exemplo, o exemplo que aparece, né, nos livros antigos, era que, depois da cheia do Niro, naquela barra que se formava, apareciam ratos, né, e as pessoas achavam, pô, apareceu um rato, não tinha rato aí, então o rato, puft, gerou-se espontaneamente, né, a vida aparece, né, ela simplesmente tem, de vez em quando, puft, ela dá uma explosãozinha e, do nada, aparece uma vida. Bom, a geração espontânea foi refutada no século XIX, né, pelo nosso grande amigo Louis Pasteur, que, como vocês sabem, vem com a pasteurização, mas, o que ele fez? Ele fez experimentos, pegou, né, várias situações diferentes, né, meios estéreis, meios não estéreis, né, ele usava caldo de carne para testar isso, né, várias situações diferentes, testou e falou, quando não tem, não tem vida pré-existente, a vida não se desenvolve, se eu pegar água, água, como é que chama? Purificada? Água, não lembro o nome, aquela água que a gente pega, que não tem minerais, né, que é 100% H2O, né, não tem como surgir vida dali, porque se não houver matéria orgânica anteriormente existente, previamente existente. Bom, o que passou é resolver a pergunta. A pergunta que no século XVIII tinha oposto Lime, Simone Pertwee e outros autores, né, Buffon e não sei mais quem, deixou de ser um problema filosófico, ela virou um problema da química, da biologia e assim por diante. Esses são exemplos da ciência, né, eu falei que, bom, há perguntas filosóficas que derivam da prática humana e há perguntas então filosóficas que também são respondidas pela prática humana. Há, digamos, opções filosóficas que deixam de ser viáveis a partir do momento em que eu, a sociedade se desenvolve em um certo sentido, por um certo caminho, por exemplo, né, para Aristóteles ou para muitos filósofos até o século XVII, XVIII, XIX, era natural e aceitável se perguntar se a escravidão, né, você considerar um ser humano menos humano, quase um objeto e dizer que ele está submetido por natureza a outro, né, era uma teoria filosófica aceitável na descrição de uma sociedade justa e ideal. A sociedade justa pode perfeitamente, deve, aliás, acolher escravos, porque há pessoas que são naturalmente inferiores, blá, blá, blá. Bom, hoje em dia não parece razoável, nós filósofos defendem coisas estranhas, daqui a pouco vai aparecer alguém defendendo isso, né, mas não há ninguém que eu saiba, né, que defenda que a escravidão era um jeito da gente resolver os problemas da desigualdade, liberdade, democracia e assim por diante. Olha, a gente tem muito problema no mundo porque tem muita gente igual a outra, né, vamos pôr uma para mandar nas outras e pronto, né, ninguém vai propor isso porque, simplesmente, não cabe mais, né. Deixou de ser uma pergunta filosófica se a escravidão é justificada, né, ela não é, pronto. e assim por diante, né. Há também práticas humanas, né, que fazem cair em desuso certas perguntas filosóficas, certas respostas a problemas filosóficos. Agora, outra coisa importante para vocês pensarem nisso é que, se por um lado alguns problemas deixam de ser problemas filosóficos por causa do avanço da ciência e das práticas humanas, por outro lado, a gente tem o inverso. O avanço das práticas humanas e das ciências produzem novas perguntas filosóficas. Por exemplo, o caso das ciências, a evolução por seleção natural de Darwin, a relatividade geral e restrito do Einstein, a mecânica quântica, colocam perguntas sobre a natureza da realidade, perguntas ontológicas que antes não existiam, né, por exemplo, as nossas teorias gerais sobre a realidade são colocadas em xeque, né, pelo avanço da relatividade, da mecânica quântica e assim por diante. Por exemplo, o princípio de identidade parece não valer do mesmo jeito que ele vale para objetos de tamanho médio de escala humana, né. Bom, agora, também as práticas humanas, elas colocam esse tipo de dialética, esse tipo de, olha, a cachorrinha veio aqui, ela estava escondida, agora está mais alta a câmera, ela não vai aparecer. Bom, também colocam esse tipo de mudança, né, nas perguntas filosóficas. Por exemplo, já que nós aceitamos viver em sociedades que são democráticas, laicas, plurais e assim por diante, né, a gente tem que se perguntar, por exemplo, sobre qual é a natureza da tolerância, qual é o seu limite, né, até onde ela deve ir, até onde ela deve, o que ela deve atingir, onde ela deve ser, digamos, limitada, né, será que eu devo tolerar o ódio, o discurso de ódio, assim por diante. Bom, são perguntas que antes simplesmente não existiam, porque, primeiro, você não tinha liberdade de expressão, você não tinha liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de individuais, né, que colocam esse tipo de pergunta, né, você não tinha sociedades que eram pluralistas do ponto de vista religioso, onde as práticas religiosas eram plurais, em sociedades que são fechadas religiosamente, onde, por exemplo, há uma religião de Estado, como na Grécia Antiga, como no Islã, como em sociedades, em nações europeias, até nem pouco tempo atrás, e assim por diante, né, você não tem porquê se colocar o problema do pluralismo religioso e da tolerância com religiões divergentes ou com ateus, né, não é um problema. A partir do momento que você tem sociedades onde se misturam religiões diferentes, você se coloca, por exemplo, bom, qual é o limite do pluralismo religioso, qual é o limite da tolerância, né, em relação às práticas religiosas dos demais. Práticas humanas, né, também colocam esse tipo de pergunta. Antes, quando o paciente ficava seriamente doente, ele morria. Então, você não tinha porquê se perguntar se era correto ou não prolongar a sua existência nas condições daquela doença. As pessoas estavam mortas. A partir do momento que você tem a ciência, a medicina se desenvolve e ela começa a permitir prolongar oficialmente a vida, a pergunta sobre a eutanásia, sobre a eutanásia, sobre o suicídio assistido e assim por diante, se tornam perguntas filosóficas. Então, a gente tem essa dialética, esse jogo, né, entre as práticas e as ciências dos seres humanos e as perguntas filosóficas, né, há perguntas filosóficas que deixam de ser perguntas filosóficas pelo avanço das práticas das ciências e há perguntas filosóficas que surgem, que aparecem por causa do avanço e das mudanças nas ciências e nas práticas humanas, né, o que a filosofia faz então é se colocar nessa fronteira e qualquer atividade humana tem essa fronteira, tem esse limite, qualquer conhecimento humano tem essa fronteira, tem esse limite no qual perguntas filosóficas se colocam e é por isso que hoje a gente vai surgir uma multiplicidade de filosofias particulares ou filosofias aplicadas, né, que dizem respeito a coisas que aparecem, fenômenos que surgem, aspectos que surgem das nossas práticas sociais, a gente tem uma filosofia da medicina, a gente tem uma filosofia do cinema, a gente tem uma filosofia da moda, por quê? é importante a gente se perguntar sobre o papel, né, sobre a natureza desses fenômenos que antes não eram onipresentes, pelo menos não da forma em que estão presentes nas nossas sociedades, tá? Bom, agora o que que eu quero fazer com vocês? Agora a gente vai focar, vejam como a definiçãozinha curta exige um certo tempo da gente, né, a gente vai focar naquela segunda parte, a gente tentou agora, até agora, nesses primeiros 45 minutos, ver o objeto da filosofia, vamos agora tentar ver o método da filosofia, que caracteriza o modo pelo qual se faz filosofia, tá? Logo em seguida, tchau gente, até daqui a pouco. Mudamos o cenário de novo, acabou ficando bem mais comprido do que eu imaginava no começo, mas eu quero só fazer um vídeo curto agora para encerrar essa primeira parte, né, que é então sobre o que é a filosofia, chegando naquela parte que eu prometi para vocês, né, que é a gente investigar um pouco qual é o método da filosofia, e obviamente aqui eu vou ser mais sucinto porque o método da filosofia, ele é melhor descoberto praticando a filosofia, lendo autores, interpretando textos, buscando desenvolver as habilidades de escrever um texto, escrever uma resposta pessoal para o filosófico e assim por diante, mas preliminarmente a gente pode apresentar alguns elementos para entender como é que a filosofia faz, alguns pressupostos também para se fazer filosofia, tá? Então, lembrando o que eu disse, né, a gente já viu a primeira parte da nossa definição, a filosofia, a disciplina que investiga através do discurso argumentativo, reflexivo e crítico, as perguntas, os problemas que não podem ser respondidos nem pelas ciências empíricas, nem pelas práticas humanas, a partir do momento que a gente tem essa definição, resta explicar, resta explorar, então, os elementos da segunda parte que tem a ver com o aspecto reflexivo, crítico e argumentativo da filosofia. Mais uma vez, a argumentação, ou aqui é um argumento, vai vir daqui a pouquinho. Vamos nos concentrar agora no aspecto crítico e reflexivo. E eu vou ser bem breve, só para a gente fechar isso que eu já começado a falar. O que significa dizer que a filosofia é reflexiva? Significa dizer que, diferentemente de todas as outras áreas do conhecimento, que são, digamos assim, naturalmente aplicadas e se desenvolvem com um certo processo natural que exclui esse tipo de perguntas, a filosofia, ela é reflexiva. O que significa dizer que a filosofia é reflexiva? Significa dizer que a filosofia reflete sobre si mesmo, reflete sobre seus métodos, sua natureza e assim por diante. Refletir, um reflexo, é aquilo que a gente vê quando se olha no espelho de manhã para tirar a remela e escovar os dentes. Então, dizer que a filosofia é reflexiva, justamente tenta trazer essa imagem que a filosofia é das áreas do conhecimento humano aquela que tem mais do que as outras a particularidade de olhar para si mesmo e investigar qual é o seu alcance, qual é a sua natureza, qual é o seu limite. Por isso, em filosofia, a gente se preocupa muito com o método filosófico. Em filosofia, a gente se preocupa muito com investigar o tipo de conhecimento que é produzido em filosofia. A gente se preocupa em investigar a razão, a racionalidade, a lógica para podermos responder corretamente as perguntas e saber qual é o alcance dessas ferramentas que a gente dispõe em filosofia. Então, dizer que a filosofia é reflexiva é dizer que ela faz esse movimento de olhar para si mesma que as outras ciências em geral não fazem. Se vocês vão procurar um engenheiro, ele não vai se perguntar o que é a matéria, o que é o espaço, o que é uma força e assim por diante. Você vai construir uma ponte para não cair. Se você vai investigar um economista para saber se um aumento de uma variável ou tal traz um aumento, por exemplo, na inflação, ele não vai começar a te falar o que é a moeda. Isso é o primeiro capítulo de algum livro de introdução, eles se livram disso e depois vão para a parte concreta. O que é a moeda, o que é a troca, o que é a economia, o que são os seres humanos, o homem econômico e tal. Quando faz isso, faz filosofia. Mas, em geral, as ciências e as práticas humanas não se colocam a essas perguntas. A filosofia tem essa natureza de ser reflexiva. Toda filosofia é, no fundo, sempre uma metafilosofia. Então, é uma filosofia que reflete sobre si mesmo, mesmo as áreas mais aplicadas. Elas estão aderindo, mesmo que subreticiamente, implicitamente, a uma certa concepção do que é a filosofia, do que é a prática filosófica. Outro aspecto aqui da filosofia que a gente ficou de ver é que a filosofia é crítica. O que significa dizer que a filosofia é crítica? Não tem a ver com pensamento crítico no sentido... Bom, começou a dizer, então, a filosofia não é crítica no sentido de pensamento crítico que é mal comprido nas escolas e, basicamente, é uma crítica de um certo tipo de política, de um certo modo de política que incorpora certos valores que não são questionados, enfim. Também não tem a ver com crítica no sentido de você ser chato e dizer que alguma coisa é ruim e assim por diante, embora as pessoas se confundam ou adotem essa compreensão. A filosofia é crítica no sentido de que ela justamente examina tudo. Do mesmo jeito que ela é reflexiva e examina a si mesmo, ela é crítica porque ela examina todos os objetos, todos os domínios do conhecimento humano e examina esses objetos, esses domínios do conhecimento humano em um sentido radical. A crítica da filosofia é crítica radical, não no sentido de ser radicalmente, politicamente radical ou qualquer coisa assim, mas no sentido ritmológico, de girar a raiz das coisas, de girar até o pressuposto o último de todas as coisas. O que é que isso significa concretamente? Significa, então, que essa crítica é uma crítica não de conteúdos, não do que é dito, mas de pressupostos, dos pressupostos daquilo que é dito, né? Não uma crítica de uma afirmação particular, mas uma crítica daquilo que permite, que torna possível aquele tipo de afirmação. Quando alguém diz, por exemplo, que uma obra de arte é bela, a crítica da filosofia não vai principalmente se dirigir a, se aquele juiz particular sobre um quadro, por exemplo, particular está certo ou errado, mas vai se dirigir, por exemplo, a saber, investigar, em que condições a gente pode falar sobre a beleza. Bom, além disso, outro sentido em que a filosofia é radicalmente crítica, e, já que ela é uma crítica, de pressupostos, é que ela não pode pressupor nada. Nenhum dado, nenhum fato, nenhum valor, nenhuma proposição pode ser admitida na filosofia sem investigação prévia. Então, portanto, se a gente vai investigar, sei lá, a justiça, a gente não pode pressupor que haja já uma definição dada de justiça. a gente tem que buscar essa definição. Se a gente vai investigar a natureza à existência de Deus, a gente não pode simplesmente pressupor que Deus existe, porque eu tenho uma convicção pessoal disso, por exemplo, e dar isso como resposta. A gente vai querer saber justamente, bom, o que significa o conceito de Deus? O que significa? Quais são as condições pelas quais eu posso chegar a conhecer esse ser? E assim por diante. O ponto é que nada é sagrado. nada está fora do alcance da crítica filosófica. Nada está além do alcance da crítica filosófica. Crenças religiosas, morais, estéticas, todas elas, do ponto de vista da filosofia, têm exatamente o mesmo valor antes do exame crítico, antes desse exame que é radicalmente crítico que a filosofia propõe. Então, vejam só, o que significa dizer que a filosofia é reflexiva e dizer que a filosofia é crítica? Significa dizer que o tempo todo ela investiga quais são os métodos que ela dispõe e se ela tem pretensões legítimas de conhecimento, coisa que as outras ciências não fazem. E significa dizer também que ela estende esse exame, que ela estende essa investigação à totalidade do universo, à totalidade da existência. Tudo é, sob o certo aspecto, objeto da filosofia e tudo pode ser investigado radicalmente em seus pressupostos na filosofia. Tá certo? Bom, com isso aqui a gente encerra a primeira parte da aula. Qual vai ser o próximo elemento, o próximo aspecto que a gente tem que trabalhar para fechar essa definição, fechar essa introdução? A gente vai trabalhar justamente o conceito de argumento. Diz que a filosofia é argumentativa, ela é reflexiva e ela é crítica, falta agora a gente investigar o que é um argumento, ou seja, falta a gente entrar propriamente no domínio da lógica, no domínio da sua disciplina. Tá ok, gente? Foi meio complicado gravar essas aulas, ficou em três pedaços diferentes, tá? Se eu soubesse editar eu juntava os três, tá? Mas vamos nessa, espero que tenha hora para entender. Pergunta, vocês me mandam lá pelo Moodle, acompanhem isso aí pelos slides que eu passei, se quiserem bibliografias, se quiserem artigos, eu também apresento e envio isso para vocês, tá? Obrigado, vamos nos despedir junto com o Sol que também está indo embora, né? Até a próxima aulinha, gente.